Música Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Todos os domingos, aos lares de todos os brasileiros e de todos os estados do Brasil, o nosso programa, mostrando que é o poder por dentro e por fora, é levado a mais de cinco anos. E os telespectadores têm oportunidade de examinar o poder através da figura do detentor do poder, daquele que no poder público, privado, acadêmico, da imprensa, sindical, cultural, ver de que maneira os que estão exercendo uma determinada atividade que possa influenciar a sociedade agem. Hoje nós vamos conversar sobre mediação e arbitragem com um assessor jurídico da Fê Comércio São Paulo, que é um dos encarregados da Fê Comércio por setor, pela Câmara de Arbitragem, pelo Tribunal de Arbitragem Interno, que tem para os 156 sindicatos, compõem a Fê Comércio de São Paulo, o professor Antônio Borges de Carvalho Júnior. E procurar mostrar um pouco ao telespectador qual é a importância e o futuro da arbitragem no Brasil. Meu caro Borges, eu gostaria que você já começasse a falar um pouco o que é a Fê Comércio Arbitral para que o nosso telespectador conheça essa nova corte de arbitragem oferecida ao Brasil e ao exterior, pela função de termos também, entre os nossos associados, a mais antiga Câmara de Arbitragem do mundo, que é uma Câmara Francesa. Correto. Antes, professor, quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando da sua entrevista e fazer parte da galeria de entrevistas que o senhor dispõe, e estando aqui na sua biblioteca, onde boas influências, com certeza, estão presentes. Bom, com relação à arbitragem e à mediação, a Federação do Comércio tem uma missão de orientar, de ser uma bússola para o empresário. E não só a federação, mas também outras instituições. Em 2009, nós criamos a nossa Câmara de Arbitragem, Mediação e Consiliação, na tentativa de catequizar esse novo conceito, que apesar de, então, a lei foi aprovada em 96, a lei conhecida como Lei Marco Maciel, 9.307, 21 anos de existência de legislação. A federação, então, embarcou nessa filosofia de esvaziar um pouco o judiciário, porque percebemos que nem tudo que é proposto para o judiciário chega a uma sentença definitiva, porque no meio do caminho as partes conseguem resolver o seu litígio, por meio da conciliação e da mediação. Então, feito isso, a federação buscou os principais parceiros, a OAB, o SESCOM, Câmara de Paris e o SEBRAE. Criou-se, então, a nossa Câmara, com a participação desses parceiros, que também tem o apoio de informar sobre os institutos de solução de conflitos, meios alternativos de solução de conflitos, e as suas vantagens, que também visa caráter financeiro, de reduzir custos e você ter a agilidade, a facilidade, a flexibilidade, a maleabilidade de poder resolver os seus procedimentos. Então, assim, essa é a nossa missão. E de 2009 para cá, nós temos a nossa Câmara, onde nós fomos procurados pelas partes que, no passado, inseriram dentro dos seus contratos uma cláusula compromissória de arbitragem, nomeando a nossa Câmara, porque existiu uma divulgação e, antes de submeter ao Judiciário, eles propõem essa solução dentro da nossa Câmara. A conciliação, logo de início, é muito mais frutífera do que o próprio encaminhamento para o árbitro, para que seja proferida a sua sentença arbitral, porque existe essa orientação por parte do corpo técnico da Câmara de esclarecer as vantagens de você submeter aquele assunto naquele momento, utilizar a mesa, o diálogo, essa proximidade, coisa que até no Judiciário não existe. Então, assim, nós esclarecemos as dúvidas das partes, explicamos, se tiver dúvida, explicamos novamente. E uma vantagem, não é o Borges, é uma vantagem extraordinária, porque um juiz é obrigado a receber as questões as mais variadas e não é especialista em todas. E, às vezes, não é especialista em nenhum, mas é especialista no direito. E a vantagem, não só da mediação da arbitragem, é que o cidadão, quando vai, as duas partes escolhem de comum acordo os árbitros, porque a Fê Comércio tem um corpo de arbitragem. E nesse corpo de arbitragem, e pode até escolher árbitros que venham de fora, utilizando a experiência da Fê Comércio. E que são, normalmente, árbitros especialistas na matéria. Uma matéria de alta complexidade tem os árbitros e o árbitro que vai decidir. Aqueles que são os componentes, os representantes das partes, que são escolhidos para um trio de arbitragem. E um árbitro que é escolhido de comum acordo pela parte e que é um especialista. E o sigilo, que, na prática, não pode haver no judiciário. No judiciário, quando há o processo, muitas vezes, qualquer funcionário pode ter acesso, mesmo quando há sigilo judicial, esse sigilo judicial nós sabemos que é relativo. Todos os funcionários de cartório pegam os processos, examinam, tem que levar para o juízo, o que não acontece na arbitragem. Porque, na arbitragem, quando se pede todas as negociações, muitas coisas que não podem ser apresentadas em juízo, são apresentadas para uma composição. O que vale dizer, tem esse aspecto do processo de informalidade permitir, efetivamente, uma justiça maior com a escolha da própria parte daqueles que vão ser os julgadores. É um aspecto extremamente positivo da arbitragem. Total. A questão do sigilo, a questão de você submeter o seu procedimento de uma forma exclusiva. O seu procedimento é exclusivo entre a sua parte adversária. Você não vai utilizar ele como paradigmas para outros. Então, é como se fosse uma camisa feita no alfaiate. Só serve para vocês. Não vai contaminar qualquer outra decisão que venha a ser prolatada no... Não existe precedente. Não existe precedente, correto. A questão dos custos da nossa Câmara... Ah, é outro ponto importante que é bom explicar, amor. A nossa Câmara, nós percebemos que a arbitragem, antes da instituição da nossa Câmara, ela era vista como questões de alta complexibilidade, valores altos, elevadíssimos. Então, criou-se, então, uma tabela acessível de custos, onde nós temos apenas três tipos de cobrança, que é a taxa de registro, a taxa de administração e os honorários do árbitro. A taxa de registro do procedimento, quando é o momento onde é instaurado o procedimento, começa em R$ 500,00, podendo chegar a R$ 5.000,00 em ações que têm um objeto acima de R$ 3.000,00, já na taxa de registro, de administração, é 2%. Nos honorários, nós temos de 2% a 3%. Tudo isso podendo também ser aplicado uma cobrança diferenciada, levando em consideração a complexibilidade, o porte da situação financeira das partes. Então, assim, não necessariamente vai ser aquele valor, pode ser inferior ou pode ser superior. Superior de acordo com as partes que conveniam antes. Correto. Chega um determinado acordo sobre esses valores. Isso. Vocês têm a tabela, mas as partes podem eu pedir menos ou pedir mais. Exatamente, em razão da demanda. Da demanda, do valor da demanda. E tem o fato da... Nós vamos fazer o seguinte, Borges, vamos agora aos nossos comerciais, que os meus amigos atrás da Câmara estão sinalizando que esse bloco, o tempo já terminou. E vamos continuar falando sobre esse assunto. Perfeito.